e fala meus queridos beleza bora para mais uma aulinha de sistema de processo galera olha só que bacana hoje vamos compreender como que funciona o sistema de processos que são contínuos ou seja não são aqueles meio que tem o início e um fim mas sim eles têm um início mas não tem um fim no curto prazo eles podem até ter um fim no longo prazo um sistema produção por um longo tempo de forma contínua onde temos uma realimentação é por uma determinada vazão de forma contínua ao longo do tempo então vamos analisar um exemplo aqui para gente ver como que isso funciona olha só galera aqui tem a imagem né de um meu reator quais são as características mais comuns desses reatores que funcionam de forma contínua olha só muita das indústrias que trabalha com esses reatores como vocês podem ver aqui no caso das cervejarias as indústrias que produzem vinho é mais voltado principalmente para as indústrias alimentícias né que tem uma grande produção por muito tempo aqui a gente consegue ver alguns reatores químicos na produção de cerveja que tá que tá trabalhando com o malte que está trabalhando com é aquela matéria prima oriunda certo por exemplo do campo aquela matéria prima que vai dar origem à cerveja por exemplo com um sistema de processo onde se vem trabalhando purificando e fermentando essa matéria prima esses grãos que tá vindo lá da produção agrícola então a gente tem esses mil reatores que trabalha muitas vezes de forma contínua pois os sistemas que não são de forma contínua como acontece no caso as bateladas eles acabam sendo mais trabalhoso tendo mais desgaste tendo mais prejuízo financeiro do que o que trabalha de forma contínua então essas produções aqui por exemplo é dessa cervejaria como é o caso por exemplo de várias cervejaria que a gente tem no brasil como ambev abrama skol e muitas muitas dessas cervejaria elas trabalham de forma contínua certo para se ter uma produção estabilizada então olha só o que essa produção contínua a produção contínua ela começa e não termina em um pequeno tempo pode ser que dure três anos aquela produção de forma contínua contínua com uma realimentação cinco anos pode ser que dure dez anos depende muito das características do processo já produção que não é contínua é chamada de produção de batelada ela começa e termina é a mesma coisa de uma máquina de lavar roupa por exemplo você põe a sua roupa para lavar certo você programa máquina ela faz todo o processo de lavagem ela começa e termina começa e termina na forma de batelada isso é uma produção em batelada você põe o seu inópolis inicial ali o seu meio de cultura dentro de um reator com o volume de líquido desejado para produção vai começar a reagir tudo vai ter toda a fase de produção vai começar e terminar o seu processo esse é o meio de produção na forma de batelada mas a gente vai analisar aqui principalmente a produção de forma contínua para que a gente consiga ver qual que é os benefícios qual que a viabilidade nesse meio de produção então olha só galera a gente tem aqui nesse meio de produção reatores na fase aquosa né que são os mais utilizados os reatores aquosos cobrem cerca de 90% de todos os reatores de fase sólida também mas é uma pequena porcentagem e ainda tem muitos mecanismos a serem desenvolvidos para trabalhar com os sistemas sólidos então eles são bem pequenos cerca de 10% de todos os reatores que se utilizam na indústria para esse meio o processo é contínuo a manutenção do volume constante no reator o que isso quer dizer uma manutenção de volume constante quer dizer que a gente tem graficamente deixa eu mostrar para vocês deixa eu pegar uma canetinha aqui graficamente a gente vai ter o que uma produção constante olha só vamos ter a seguinte situação imagina que isso aqui é o gráfico na produção constante a gente não vai ter o início e o fim mas sim vamos ter um volume contínuo por um determinado tempo certo se a gente tivesse uma produção que não é constante ela vai ter uma uma produção começam começa bem um tempo e termina isso acontece no intervalo de tempo ela não é contínua ela não segue por um tempo indeterminado então essa manutenção do volume constante eu tenho por exemplo entrada aqui vamos por de 30 litros certo 30 litros por segundo essa é a minha entrada 30 litros por segundo e isso vai permanecer de forma constante durante todo o processo seja ele que dure um ano dois anos três anos essa é a vazão constante a não ser que eu faço uma reprogramação e um reajuste nessa produção aí eu vou alterar esse volume que está entrando no meu sistema isso é uma manutenção de um volume constante ele permanece no regime transiente de forma contínua não varia para cima ou para baixo certo essa é a estabilidade do volume em um sistema constante regime permanente eu acabei de dizer para vocês o regime permanece quando a gente tem por exemplo uma mudança nesse volume volume é eu lanço ao sinal para o meu sistema daí isso vai ser reajustado então meu volume vai se alterar certo tem-se uma alteração gráfica até eu voltar a estabilizar a um determinado volume pode ser que ele volte a 30 litros por segundo pode ser que essa alteração vai para o maior volume seja lá 50 litros por segundo né não saiu meu cinquentinho aqui a canetinha não tá muito agradável né 50 litros por segundo então depende muito do que eu quero faça essa reprogramação e de acordo com a intensidade da minha programação eu vou ter uma estabilidade mais rápida ou mais lenta desse sistema isso aqui é descrito por uma equação uma função certo de transferência de segunda ordem que esse termo aqui determinado pelo zeta né se vocês analisarem lá no nosso cálculos tem o zeta que determina o quão o quão demora para se recuperar a estabilidade do sistema ou quão rápido vai para se estabilizar o nosso sistema isso aqui é analisado por uma função de transferência de segunda ordem então para o nosso sistema para o nosso mecanismo voltar a sua estabilidade a normalidade beleza o estado estacionário né que permanece por um bom tempo sem interrupção que tem maior produtividade pois a gente consegue ter o maior volume de produção no menor tempo possível o sistema está o tempo todo trabalhando e não ele não está parando quando eu tenho um sistema de batelada eu começo para nessa parada nesse reajuste nessa recarregagem nessa relimpeza do sistema cara isso leva tempo isso demora então eu perco muito tempo perco muito na produção quando eu tenho um sistema contínuo eu não tenho essas percas pois o meu sistema está o tempo todo trabalhando e eu estou produzindo isso é uma grande vantagem para as indústrias uma grande vantagem para as empresas beleza meus queridos olha só controles mais estáveis pois eu faço uma programação certo é uma placa eletrônica né que determina o que eu tenho esse atores mando lá a minha programação de interesse isso permanece de acordo com que eu programei ele faz o balanço da massa faz o balanço do volume determina vazão tudo de acordo com eu com o que eu fiz a minha programação no meu sistema então eu determino qual que vai ser a vazão qual que vai ser a estabilidade do meu sistema através dos comandos que eu dou para a placa eletrônica que está lá do ladinho nossos reatores beleza e tem o menor gasto com a mão de obra como eu disse para vocês quando a gente tem um sistema contínuo a gente tem a menor mão de obra possível pois não tem necessidade de você ficar o tempo todo lá fazendo limpeza trocando inócuo trocando meio trocando água isso é feito em pequena dosagem para gente mensurar qual que é a qualidade do meio produtivo que está tendo eu vou lá pego uma pequena amostra analiso qual que é a qualidade daquela amostra que vai determinar o meu produto qual que é a pressão qual que é a vazão isso analiso rapidamente agora quando se tem de forma abatelada tem muita mão de obra pois precisa reajustar reiniciar a produção o tempo todo em intervalos cíclicos de tempo então isso dá muita mão de obra já um sistema contínuo eu programo tudo lá lanço o que eu quero e ele fica produzido por muito tempo eu não preciso estar o tempo todo mexendo nesse sistema beleza meus queridos então é essa finalidade esse objetivo da produção contínua a gente ter algumas vantagens que são muito significativas para a produção industrial como a gente consegue ver aqui beleza meus caros olha só cara isso é muito muito bacana de se analisar muito vantajoso pois a gente deixa de perder tempo deixa de perder dinheiro tem mais lucratividade tem mais rendimento cara é tudo muito mais magnífico é tudo mais bacana em sistema contínuo de meios produtivos beleza meus queridos essa foi a nossa visão de como que funciona um meio produtivo certo como que ele é organizado quais são as vantagens então essa era a nossa breve visão uma visão resumida de como que funciona o sistema contínuo e onde ele está mais presente quais indústrias as alimentícias os cosméticos as indústrias farmacêuticas então muitas dessas indústrias se produzem em grande escala por exemplo uma farmacêutica produz muito remédio em alta escala é tudo sistema contínuo sistema automatizado que produz muito por um longo tempo então é determinado de forma contínua não é batelada algumas veículos vinícolas por exemplo produzem vinho quase que não saiu aqui né que produzem vinho ainda trabalha com sistema de batelada começa e termina mas muitas vezes isso não é vantajoso pois demanda mais mais tempo mais mão de obra e acaba acarretando em percas no sistema produtivo então mudar para a forma contínua é uma ótima opção para você ter maior produtividade no menor tempo possível beleza meus queridos essa foi nossa rápida visão resumo de como que funciona um sistema de produção contínua se vocês tiverem dúvidas quiserem saber mais sobre esse assunto deixa embaixo nos comentários a gente vai discutir cada vez mais e aprendendo muito mais beleza meus queridos eu preciso pedir uma coisa para vocês se você gostou desse rápido conteúdo por favor se inscreva no canal deixa um like aí pois a plataforma do youtube faz eu fazer esse pedido para vocês para que eu consiga permanecer aqui ajudando vocês a compreender os meios produtivos os meios de processo pois se não tiver esses comandos que a inscrição no like não para mim não é vantajoso então não faz sentido eu continuar ajudando vocês então para que todos todos nós possamos crescer juntos cada vez mais deixa um like aí se inscreva no canal a gente tem muito o que crescer beleza meus queridos se ficar com dúvida me chama a gente vai conversar se cuidem um grande abraço tchau até a próxima